Salve rapaziada, que inquérito. Esse show integra a programação do Palco Hip Hop, projeto que celebra a cultura hip hop há 10 anos em Belo Horizonte, Minas Gerais. Certo? Se liguem na programação completa do projeto e curtam os canais nas redes sociais. Lembrando que esse show possui acessibilidade em libras. Inquérito. Vem com nós assim, vem com nós assim, vai. Saudade do futuro. Inquérito, 2059. Não, 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 é zoeira, é 2021 mesmo. Ei, futuro, salva nós. Saudade do futuro, hein. Todo mundo devia ter um livro em casa. Um livro. De cabeceira ou de privada. Biblioteca sagrada. Travesseiro ou trono. O intestino trabalha, a cabeça pega no sono. Num diálogo, no espelho, eu comigo. Em mono, não sou estéreo. Se cada disco é um filho, tô como. Levando a sério. Fiz oito sem planejamento. Em 20 anos de relacionamento. Depois pirei. Fui fazer análise. Fiquei sem react. Youtubers de 11 anos ensinando que é rap. Pode crer. Só que hoje é pod, pá, podcast. Revolução é uma hashtag. Correntes, pantanas, pijamas. Show ao vivo na cama. Eu ouço a túnel, eu ouço a urema. Eles dizem que a rua é escola, que eles aprendem. Só que eles estudam no liceu. Entendeu? Saudade do futuro. Faço terapia, casquia. Na fila do pão, o medo bate. Batia igual maguila. Jurei nunca mais carrega cruz, que nem mochila. Me ajuda vendo alto, alto ajuda, procure. Mas se a dor é tua, não espere que Augusto cure. Uma salva de palma, salva do rap e reportagem. Que tenta salvar selva de pedra, da pedra selvagem. A primavera começa sempre em setembro. Forada na quebrada, só dois de novembro. Olho pra trás só quando precisa. Passada é retrovisor, não é para a brisa. Cartola na vitrola, o mundo é um moinho. É um b-boy na quarentena, girando sozinho. Então vença, vai! Saudade do futuro, saudade do futuro, saudade do futuro, saudade do futuro. Saudade do futuro, saudade do futuro, saudade do futuro, saudade do futuro. se abraçar e não precisava esconder o sorriso por trás de uma máscara, certo? Saudade dos shows, saudade dos palcos, palco hip-hop, saudade, 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 de ouvir um rap da idade da pedra. É, Barney, eu acho que você precisa mesmo é de uma pedra. Pandemia, pandemônio, pandemia, pandemônio, pandemia, pandemônio, 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 Pandemia, pandemônio, pandemia, pandemônio, pandemia, pandemônio, pandemia, pandemônio. Sinistrante com o som do chinasque, só é um que se lasque, vim pra fazer história igual Basque, a pessoa é pro que nasce, eu morrer minha rima renasce, da cinza de quarta da carne, tem folha de Gruggen, folha de Frinton, um salve, um salve pros MC Barney. De rolê pelo Harley, a milhão numa Harley, tipo cometa Harley, e eu ralei pra daqui. Não roubei, não roubei, tipo o Sarney, eu reguei, eu reguei como Marley. Procurei trampo só com passe, saí da escola, mas nunca abandonei a luta de classe. Tô na fita desde quando era base, e ninguém me apaga do nada, tipo teoriza Vasco, um só aqui pros faces. Tinha que fazer esses caras engolir cada merda que eles falassem, e eles postassem, pra que essas ideias torta nunca mais decolassem, igual a Vasco. Se os gambé parassem e pegassem nos flagrantes os pesos, pros beat bandido desse nós ia tudo preso. Tava pego, RM assonou e mandou esse som no rodinho de cedo, ouvi, já abri o caderno e fui largando o dedo, senti o enredo. Pandemia, pandemônio... Dois malucos passaram milhão numa titãzinha Roubaram e ainda atiraram na tiazinha Bumbum, uma atiração Que porra de fita que é essa, carai? Pra onde que vai? Um cachimbo e uma lata, pique, pô pai Sai, ô mará, sai, sai Vários passando pano, enquanto outros tão passando covid Cloroquina como cocaína, passando vergonha, vístima e divide Uns pegando carona, outros pegando corona Paramos de fazer rap, mano, paramos Agora nós seleciona Enquanto isso a polícia mete com malícia Dancinha do medo Vai sentando, vai sentando, 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 sentando o dedo Na dancinha da morte Vai na dancinha do medo Vai sentando, 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 sentando o dedo Não poupa, não poupa ninguém É a pandemia É o pandemônio É a pandemia É o pandemônio Pandemia, pandemônio Pandemia, pandemônio Ei, Fred, esse tal de inquérito é mesmo uma pedrada É, Barney, eu falei pra você Inquérito é pesado Pandemônia 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 Nessa pandemia, nesse pandemônio Eu, eu só peço adeus Eu só peço adeus Se liga Eu, eu só peço adeus Deixa eu te falar Vou te confessar Acho que eu também sou poeta Mas não aprendi a amar Não, cruzes que eu já carreguei Cada um com a sua lei Ontem mesmo eu perguntei Por que que eu nunca parei Quer saber o que me move? Quer saber o que me prende? São correntes Sanguíneas Não conta corrente Não conta com a gente Pra assinar seu jornal Cês descobriram o Brasil Conta outra cabral É o país cordial Carnaval tudo igual Preconceito racial Mais profundo que o pré-sal Tira os pobre do centro Faz um cartão postal É o governo trampando Photoshop social Bandeirantes Ayanguera Raposo Castelo São heróis? Ogóis Vai ver o que eles fizeram Botar o nome desses fermi nas estradas É cruel É o mesmo que Rodovia, Hitler e Israel Eu só peço adeus Eu, 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 eu Eu só peço adeus Eu só peço adeus Eu, 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 eu Eu só peço adeus Também quero a revolução Mas não sou imbecil Quem não sabe usar um lápis Não vai saber usar um fuzil Por isso os mic, as mk e os spray Pra mostrar Quem vai tá preparado Pra segurar As AK Mas vem cá lá na rua É salve geral E os moleque Sobe os pm E o rap tenta ser legal Se esvazia E sobe os bpm E quanto mais a velocidade A ver velocidade Da batida aumenta Vai ó viagem Mas as mensagens São entendida em câmera lenta Nosso esporte predileto Ainda é lotar os bares Esvaziar os lares Mano, nós somos milhares De miseráveis Na arquibancada se matando E os 22 milionários Se divertindo em campo Violência vicia soldado Eu sei bem A guerra não é santa nem Aqui nem Jerusalém É e Brasil da mistura Miscigenação Quem não tem sangue De preto na veia Deve ter na mão Deve ter na mão Tomei um soco do sol na cara Meu despertador natural Lavei o rosto Saí pro quintal Cansei de telejornal de sangue Carne espirrando Pensei em fazer uns versos Vegetariano Falei com Deus Meu nutricionista espiritual Que disse pra eu evitar De me alimentar do mal Mas se a gente é o que come Quem não come nada some Por isso ninguém enxerga essa gente Que passa fome Meu rap vira cereal Cerebral matinal Pros moleque do morrente Desnutrição mental Troca os programa Inlatado Lotado de conservante Por um instante Cune brisante Conservante Vim pra impregnar A água Putzher Cheetos Atravessar gerações Que nem os Beatles Só vou desistir Abortar missão Manda educação aqui A ostentacia Tô Outro Tudo vem tudo Fala pra eles Arnaldo Antunes Loucura Dieta lembra a ditadura Onde a gente tem que fechar a mão Ficar na moral Todo regime radical faz mal Regime militar, alimentar, talibã, drogaria, socorro imediato, CPF na nota E a farmácia é uma piqueira com CNPJ Igual a minha aqui, quantos fi de mãe solteira Que viu nesses rap aí um pai pra vida inteira Já engoliu sapo de patrão até umas horas E por não querer ser robô fui mandado embora Eu fui embora atrás do meu sonho viver da música Cansei de dar meu talento pra aquela metalúrgica Operar o padrão dentro de uma fábrica Diz aí o que eu fazia? Fazia lágrima, lágrima Deixei de ser mecânico da oficina cinzenta Hoje eu uso as palavras como ferramenta, mas não esquenta São trinta primavera primo Tô firmão de corpo e alma, honrando a missão Onde os abraços são falsos, o beijo é técnico dá no saque As ruas tem mais câmeras do que o projague Cuidado irmão, não vai jogar tudo pro alto Pra tirarem tua liberdade, isso que é assalto Tudo vem, tudo vem, tudo vem Tudo vem, tudo vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem Tu, 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 vem Papi Black O clássico Meu super-henói O meu super-henói Hoje eu queria voltar a ser criança, cê vê Mas quando era pequeno eu não via a hora de crescer Pra ter uma mina, um carro bonito A gente acha que o mundo vai ser sempre colorido Inocente, acreditava até na Rapunzel Todo santo natal escrevia pro seu Noel Eu, bom velhinho, me mando matar esse der Põe na lixeira que aqui em casa não tem chaminé Cresci e descobri que era tudo gogó Passava moto, viatura e nem o sinal do trenó De repente, meus heróis mutaram Que remake, Hulk O Salvador agora tinha quadrado em Uzi Catava mais mina na quebrada que o Tom Cruise Pagava só de F-250 e Suzuki Até que um dia a vida mostrou pra mim Porque aquele cara não era tão herói assim Quando eu me lembro ainda dói Parece que eu escuto sua voz Você podia estar entre nós Meu super-herói Quando eu me lembro ainda dói Parece que eu escuto sua voz Você podia estar entre nós Meu super-herói Ia pro centro e ficava olhando os boots No aniversário de 12 Minha mãe me deu um que chute Queria uma chuteira de couro do bom Mas era o que ela podia me dar Vendendo a vão Firmão, eu vi o jogo pela televisão Mais um que sonhava jogar na seleção Minha diversão era os campinhos sem grama As trave de bambu, as guerrinha de mamona E a TV sempre mostrava o contrário Nintendo Criança feliz tinha que ter Super Nintendo Não tinha nada disso, só liberdade Os dois joelhos cheios de mertiolade Na propaganda da estrela, carrinho de ficção Me contentava com a bola de capotão E a vida passa como um filme que não tem pra lugar Só tua memória pode rebobinar Quando eu me lembro ainda dói Parece que eu escuto sua voz Você podia estar entre nós Meu super-herói Meu super-herói Quando eu me lembro ainda dói Parece que eu escuto sua voz Você podia estar entre nós Meu super-herói Meu herói tava dentro de casa e eu não via Também saia cedo, só voltava a noitinha Nunca fugiu da luta não, sempre foi forte Seu batimóvel, uma barra forte Carregava sempre a mesma arma A marmita, o desemprego Era o medo, a kriptonita Aí, só que o super-herói Operário conseguia sobreviver só com salário Não usava capa, nem tinha super-poderes Mas só que já me salvou várias vezes Realizou meu sonho, aquilo sim, que era herói Fez várias horas extra pra me dar uma calói Morreu, me chamando de filho Era o meu velho Ganhou pouco, mas viveu muito Sendo honesto Não deixou herança, só várias lembranças Um cor-céu Não sabia voar, mas tá no céu Quando eu me lembro ainda dói Parece que eu escuto sua voz Você podia estar entre nós Meu super-herói Meu super-herói Quando eu me lembro ainda dói Parece que eu escuto sua voz Você podia estar entre nós Super-herói Pra todo super-herói Pra toda super-heroína Da periferia, certo? Que sobrevive com seus super-poderes Salvando a vida de várias pessoas Todos os dias Meu herói Acho que o hip-hop é um grande super-herói Com seus superpoderes Talvez os quatro elementos do hip hop Sejam como quatro superpoderes O poder de um herói de dançar Pintar, cantar e tocar O hip hop é um super-herói Que salvou muita gente Um, dois, três, quatro O rap é a comunidade Enchendo a laje É ir no cinema ver um filme Tá lá, o sabotage É quando o moleque da fundação Contraria e engenharia Ganhou um concurso de poesia O rap é house preto Não é bala de tutti-frutti É um carrinho de dog Que virou foodtruck A caneta do GOG Agulha do KLJ Os pés do Nelson E as mãos dos gêmeos no spray Quer saber o que é rap puro? A escola ocupada pelos alunos Marighella, Mandela, Kevara, Dandara, Zimbi Foram rap antes do rap existir Aí, um texto do Ferréz O samba da Donirã São rap tanto quanto Qualquer som do Luton Club E as tia que leva sopão Para os mendigos É rap até umas horas a mais Para os MC umbigo Vai, vai É uma chave, um escudo, uma espada Uma lâmpada, um colete, uma escada Uma bússola, um despertador É uma chave, um escudo, uma espada Uma lâmpada, um colete, uma escada Uma bússola, um despertador O rap é a periferia conectada na pandemia Certo? O rap é a resistência pra continuar O palco hip-hop é muito rap BH, Minas Gerais Muito rap Inquérito Hey, hey, hey Canta com mais a senhora O rap é tipo o Galileu e a sua teoria Provou que o mundo não é centro Ele é periferia Sarau da Cooperifa No meio da Zona Sul Resgatando mais gente do que o Samu O rap é Milton Santos É Paulo Freire É escola Tem uns que estudam Outros que só cola Rap é a mãe de família Que vira freestyleira Improvisa com o pouco que tem dentro da geladeira O privetinho ouvindo racionais com 11 anos A força de uma senhora se alfabetizando Era tão rap Subi no telhado e consegui Vira antena pra assistir Yo, MTV, Dinadi Carolina de Jesus Jorge Pem Bezerra da Silva e Mussum Foram rap também E quando uma palavra salva o moleque Salva o moleque Não chamam de conselho, eu chamo de rap Eu chamo Alguns sentimentos Não respeitam ponteiros E nem calendários São eternos A folha do papel amarela A fotografia embolora Mas a saudade segue A saudade continua Vesti uma peita preta Meti uma lupa escura Juntei uns troco pra floricultura Queria te dar outro presente, ó pai Uma beca Uma camisa do timão CD Sei lá do Zeca Fazer o que, né? O senhor que escolheu Prefiro o crime do que a família Deu no que deu Depois do peito das gambé Medalha de bronze Passou a fazer aniversário Dois do onze Meteu os ferro Roubou até umas horas E onde cê tá morando agora? A sete palmo Longe da mãe De mim e da Roberta Quando alguém pergunta do pai Na escola ela desconversa Se alguém ganhou nessa história Sou só advogado Nós continuamos morando Num quartinho alugado A mãe não teve estômago Pra vim te visitar Nunca mais foi a mesma Depois que cê mudou pra cá Tem pesadelo Revuto direto Só consegue dormir Tomando remédio Vive com a frase do PM no ouvido Melhora uma viúva Do que mais um bandido Eu trouxe seu presente, pai É um buquê de flores E agora o que que eu faço? Eu só queria era poder Te dar um abraço Seus parceiros de ação nunca te abandonaram Até no cemitério te acompanharam Tá lembrado do neguinho? Pilotão de fuga Tá aí do teu lado e ele tá sepulto E aquele mano que era catador Chapa quente Tá enterrado numa cova logo ali na frente Quem não entrou pra quadrilha dos finado Tá tirando 10 de ponta No fechar Cê foi balhado Lembra? Fiquei com cê a noite inteira Nenhum parceiro veio da má de enfermeira Só que quando eu mais precisei Cê me sanguíra Cê me sanguírava Com 13 anos eu virei o homem da casa A mãe sofrendo Doente Me vi no hospital Carguei a escola pra vender sorvete no aquaral Cada lembrança é uma lágrima que cai Porra, boa saudade do meu pai Fiquei pensando se o amor tivesse Tipo um semáforo Seria bem mais fácil, né? Muito mais fácil Pensa o sinal verde avisando a gente A hora certa pra seguir em frente Continuar E o vermelho avisando o momento exato de parar Melhor esperar Vai dar ruim se avançar E até bem menos trombada Muito mais gentileza Menos atropelamento de sentimento Certeza Mas sempre vai ter um cela Que passa quando amarela Que não pensa nos outros Em vez de bregar acelera A gente quebra as leis Quebra a cara e não aprende Depois preso nas ferragens Da solidão se arrepende Lembra que entrou de cabeça Esqueceu o capacete Que foi de peito aberto Sem linte e sem colete Por isso o amor é Centro de São Paulo Seis da tarde, hora do hoje É véspera de feriado É vendaval É crush Cada um num sentido desperdito Outros achado Confuso, maluco, caótico Congestionado O amor é mesmo Vim expressa Às vezes flui, às vezes ingessa Sempre, sempre, sempre Sempre tem alguém com pressa Não dá certo entrar com tudo E a buzina não funciona De repente um acidente A vida estaciona Para tudo Para o piso Alarme, coração dispara Realidade é um airbag Explode bem na sua cara Do nada o céu fica gótico Veste, luta e chora Deus torce as nuvens E bota todas as nossas mágoas pra fora A rua vira rio Eu raiva Meu olho alaga Ouço o que a chuva fala E sabe o que ela diz Nada Tudo parado E a correnteza vai levando os carros Navegamos trancados Nas nossas na... O amor não é calma O amor é caos Caos O amor é caos 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 O amor é caos Mas o amor também é caos Minha causa, minha vida Amor Caos comigo Caos? Sonha comigo Sonha comigo Sonha comigo Sonha Sonha comigo Sonha com nós I have a dream Como Martin Luther King Enquanto eles capitalizam a realidade Eu socializo os meus sonhos Sérgio Weiss Sérgio Weiss Ei Vem com nós assim Vai Vai La 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 Lá, lá, lá 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 Lá E aí, neguinho? 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 E aí, neguinho? Fala pra mim Cê tem um dream, né? Tipo o Luther King Alguns chamam de sonho, outros castelo Já projetei vários Explica que petes são Sonho Em faculdades e concessionárias Sai Em fadarias e imobiliárias Eu saio Da casa própria ou do AP Sai De sair do aluguel, do perreiro Sonho de vencedor é estar entre os primeiros Sonho de preguiçoso não sai do travesseiro Quase perdi o rumo no sonho de consumo Já me iludi também, eu confesso, eu assumo E quanto sonho lindo de formatura Morreram no pesadelo da viatura Mas se a gente só sonha, não corre, só dorme Faz o pijama virar uma forma Sonha, sonha, sonha Ai, onde eu sonhei com a palavra do pastor Ai, mas de grana, ofertei o amor Sonhei com uma religião sem demanda Onde o Deus coração manda Lembrei de quando eu sonhava Tá de carro Indo no bar pro meu pai buscar cigarro Volante, a tampa da lata de mescal Meu poçante Brum, brum, passava o barro Hoje eu só sonho com o dia que todo mundo aqui Vai poder ser maior pra poder dirigir A própria vida, a própria escolha Acelerar, vazar, sair da bolha Pros pessimista de plantão Sou um sonhador Um fanfarrão que ainda crema Amor Mesmo assim digo sonha, neguinho Sonha Só não deixe o sonho morrer na fronha Ei, assim ó A vida vale ouro, irmão Cada segundo Então canta assim ó A vida vale ouro Isso que é estouro Vale ouro A vida vale ouro Isso que é estouro Vale ouro A vida vale ouro Isso que é estouro Pra que bater de frente e trocar de qual Sem bater continência pra general Que é batida de funk de carnaval Mas só nunca é batida policial De estambor batendo nos palantes dos porta-mala Que louco estambor lotado de bala A vida é um vento, é um fogo humano Passa tempo e só não passa pano A vida vale ouro Isso que é estouro Vale ouro A vida vale ouro Isso que é estouro Vale ouro A vida vale ouro Isso que é estouro A vida vale ouro Vale ouro A vida vale ouro Isso que é estouro Toda quebrada, toda cidade Tem algum sangue bom que deixou saudade Pra quem tá ouvindo, atrás da grade A menina cantora é a liberdade É ouro, é estouro É estouro O brilho no olho da minha sobrinha 18 que late malandro É o riso do rosto na coroinha Eles podem tirar tudo de você Tudo menos a vontade de viver Eles podem tirar tudo de você Tudo menos a vontade de viver A vida vale ouro A vida vale ouro Isso que é estouro Vale ouro A vida vale ouro Isso que é estouro Vale ouro A vida vale ouro Isso que é estouro A gente não quer só comida, a gente quer lazer, quer felicidade A gente também quer morar, isso é nosso direito, não é caridade A gente não quer só comida, a gente quer poder sair sem ser enquadrado O poder da rolê anda pela cidade, mas sem ser discriminado Boa pra nós Boa pra nós Inquérito Boa pra nós Boa pra nós Boa pra nós Boa pra nós Boa pra nós